Música Entramos na sua casa para mais uma noite de informação na HACO TV Boa noite e sinta-se cumprimentado com a maior salidação do mundo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Vamos às notas O gabinete da esposa do Presidente da República, Filipe Jacinto Unions disponibilizou 50 toneladas de produtos alimentares para apoiar 2 mil famílias deslocadas que se encontram acomodadas em 18 dos 23 distritos da província de Indampula O apoio visa minimizar o sofrimento daquelas famílias que foram obrigadas a abandonar as suas zonas de origem devido a ação dos insurgentes na vizinha província de Cabo Delgado A entrega simbólica dos kits alimentares constituídos por arroz, farinha de milho, açúcar, óleo alimentar, sal e fijão manteiga teve lugar esta segunda-feira e foi orientada pela esposa do secretário de Estado de Nampula O primeiro ponto a ser escalado foi o Centro de Trânsito da Escola Primária 25 de Setembro no posto administrativo de Namialo, distrito de Meconta onde cerca de 35 famílias receberam produtos que vão garantir a assistência alimentar para um período de um mês No âmbito da solidariedade com nós deslocados vindos da província de Cabo Delgado tivemos o privilégio de vir cá oferecer os produtos para as nossas famílias Nós estamos aqui também para dar a nossa força neste momento de dor, neste momento de incertezas dizer que vai-se fazer um centro de reassentamento em Corana em que as famílias podem estar lá e podem também produzir para não estar só dependendo dos produtos aqui oferecidos e a nossa prioridade são as mães, as crianças e os idosos e deixar um apelo para todas as famílias que possam estar a seguir esta orientação do governo para o desenvolvimento da própria província e uma vida saudável para eles No posto administrativo de Lumbo, distrito da ilha de Moçambique outras 176 famílias também beneficiaram do apoio que têm em vista garantir a assistência alimentar minimizando desta forma o sofrimento daqueles compatriotas Sentimos muito, sentimos a vossa dor de saírem das vossas casas para virem se refugiar aqui Mas nós queremos dizer que estamos juntos queremos dar o nosso carinho a vocês neste momento difícil Sejam vigilantes Sabemos que vem muitos deslocados ou pessoas provenientes do Cabo Delgado Qualquer assunto ou situação estranha Sejam vigilantes, aproximem as autoridades E continuam a prevenir-se sobre o Covid-19 Usar as máscaras, lavagem das mãos Os beneficiários agradeceram o gesto do gabinete da primeira-dama e apelaram para que sejam mobilizados mais apoios com vista a abranger as famílias garanciadas que se encontram acomodadas em outros pontos da província de Nampula Estamos a agradecer sobre apoio que estamos a ajudar os governos Estamos a receber arroz, farinha, sal Agradeço por esse aproveitamento do governo da província de Nampula que está nos oferecendo um pouco, nos ajudando com a nossa família nos dando um pouco de refeição Estamos a agradecer a si mesmo Sempre um dialeto costuma ser falado Uma coisa dada, na verdade, nem está um pouco a encher barriga Mas, por um momento, estamos a agradecer Mas, com esse gesto, eu, pelo menos, sinto-me muito encorajado, consolado E acho que não estou sozinho aqui Porque o governo é nosso pai Os parceiros são nossos pais À medida que eles pensam que, afinal, na ilha de Moçambique ou em Lombo, temos deslocado e nos damos esse apoio É digno de um grande agradecimento O momento que eu tenho, que eu vejo é agradecer E temos dúvida de um lugar para ficarmos bem, sassegados Por enquanto os outros estão a lhe querem E os donos precisam de casa E nós, refugiados, não temos casa Para além de Meconta e ilha de Moçambique O apoio deverá estender-se aos distritos de Herat, Nacaroa, Munapo, Nacalaporto, Rapal e Cidade de Nampula O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Nampula Está a mobilizar apoios junto aos parceiros de cooperação Com vista a minimizar o sofrimento das famílias deslocadas Que se encontram comodadas em vários distritos da província Neste momento, a província de Nampula E conta com o universo de 30 mil deslocados de guerra Oriundos da província de Cabo Delgado De acordo com o ponto focal da assistência aos deslocados de guerra Nos próximos dias O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Vai levar a cabo uma campanha de distribuição de produtos alimentares e insumos agrícolas Para um período de seis meses Que resultam do apoio disponibilizado pelo governo E parceiros de cooperação No âmbito do programa de assistência às famílias carenciadas Estamos a fazer assistência a todas as partes Tanto ligado à alimentação, ligado ao abrigo E bem como também temos a criação do centro de reassentamento Que seria o lugar definitivo para a questão da habitação Bem como também vamos introduzir a situação de entregar insumos Para aproveitar a época chuvosa e a época agrícola que se já aproxima Há apoios previstos para os próximos dias? Apoio previsto para os próximos dias a nível da província Vamos contar com a intervenção ligada à alimentação Com o Programa Mundial da Alimentação, PMEA Vamos contar com outros parceiros que estão na intervenção A dar diversos materiais Estamos a falar da OIM, estamos a falar da CNUR, estamos a falar da FAO O classe das Nações Unidas, como também outros parceiros que estão a apoiar E dizer que o grande apoio que estamos a receber é a solidariedade a nível das comunidades Mostrar que a realidade daqui de Nampula, muitas das famílias estão a acolher os nossos concidadãos de Cabo Delgado Para além da disponibilização de produtos alimentares, as famílias deslocadas Serão a beneficiar de kits construídos por insumos agrícolas para permitir a prática Da agricultura, visando garantir a sua sustentabilidade Neste momento estamos a fazer aquilo que seria a alocação dos bens Temos várias organizações para poder fazer face a este processo As organizações também estão a fazer os procurement Do ponto de vista para podermos mais tarde, se calhar, anunciarmos qual seria a quantidade exata Mas dizer que já temos uma parte do material em nossos armazéns E o mais breve possível vamos fazer a alocação E dizer que também para a alocação de insumos Também tem a ver com o nível de levantamento da informação das comunidades Que possam aderir ao aspecto ligado à agricultura Então esse mapeamento cada distrito está a fazer e vai nos fornecer E assim vamos poder fazer a assistência O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Nampula Vai continuar a monitorar a situação das famílias deslocadas De modo a garantir a sua assistência alimentar nos centros de trânsito Enquanto se aguarda pela transferência definitiva para o bairro de reassentamento de Corrani O Conselho de Álubos em Nampula e Calnamo ofereceu no último domingo O segundo lote de donativos deslocados dos ataques insurgentes em Cabo Delgado Que encontraram abrigo no povoado de Mocova Localidade de Sela Sela do distrito de Nampula Trata-se de 30 quitos que foram doados a igual número de agregados familiares A entrega destes donativos resultantes de contribuições diversas e férias sociais Com destaque os crentes da religião islâmica Tem como pano do fundo a melhoria da dieta alimentar Destas famílias oriundas de Cabo Delgado Que ainda não tem base de subsistência Nós, conforme sabemos, lançamos a campanha de ancariação De apoios aos deslocados de Cabo Delgado No dia 10 de setembro deste ano 2020 E, alhamdulillah, no dia 10 de outubro Fizemos a entrega do primeiro lote A umas 200 famílias E nós hoje encontramos-nos aqui Neste local Na localidade de Sawa Sawa Junto com o governo distrital Estamos aqui com os representantes do distrito Para atender algumas famílias Aqui temos um número de mais ou menos 30 famílias Então, viemos no âmbito daquele trabalho Viremos fazer a entrega dos kits que preparamos Para estas 30 famílias, mais ou menos O Calnam fala de um projeto ambicioso Visando essencialmente se estarão deslocados De ataques espalhados por toda a província Nós estamos a continuar a receber Até neste momento que estamos a falar É melhor dizer que o que trouxemos aqui Não é tudo o que tínhamos Mesmo no armazém Continuamos com alguns produtos Nós estamos a fazer o programa Para a fase a seguir Se hoje estamos na segunda fase Mas estamos a pensar nas fases a seguir E aproveitamos assim também A renovar aquele apelo Para todos, todos os moçambicanos Que este trabalho Não é só do Conselho de Álimos de Nampula É de todos os moçambicanos Os beneficiários afirmam não encontrar As pressões adequadas de agradecimentos Que possam cobrir a dimensão deste gesto Significa uma solidariedade para nós E estamos de mão de dada mesmo E agradecimento grande Eu agradeci Saí cabo-delegado para aqui Quando cheguei aqui É apoio de me ajudar Agora agradecemos muito O apoio, o que significa para vocês? Bem, esse apoio para mim Acho que é uma festa Até assim, para mim hoje aqui Já esqueci aquilo que passou atrás Para mim O que resta só é erguer as mangas Sim, sim, sim Até que isso fosse o que Recebemos com Pelo menos que seja Alguma parte de frango Ou seja, só chegar em casa Massar em cima Esquecer aquilo que passou As autoridades locais Avançam com o plano de criação De programas sustentáveis De apoio aos deslocados Como forma de tirá-los da dependência Exatamente Do princípio Criação com certeza Mas do momento que nós estamos a fazer Até motivar os nossos irmãos Esses deslocados Esse capo-delegado que estão conosco aqui Conforme que ainda estamos dentro da campanha 2020 e 2021 Nós organizamos Os dias onde é que eles podem produzir a comida Para salvacuartar E assim É porque a veste Que se começa a preparar A essa campanha 2020 e 2021 Estão nesse sentido E atribuímos Os lugares onde é que podem produzir Na realidade Estão conosco Por isso que De acordo com as nossas informações Ao excelentíssimo senhor Administrator do distrito de Nampula Sempre as pessoas Que deslocados Que chegam Os nossos irmãos Nesta localidade De Sawa Sawa Em particular Neste povoado Temocova Sempre temos essas informações E O administrador Consegue Falar com outras organizações De modo que venham Ajudar Dados oficiais Apontam que cerca de 17 mil Afetados pelos conflitos Em Cabo Delgado Chegaram a Nampula Nos últimos meses A esposa do governador Da província de Nampula Pede maior envolvimento Da sociedade No apoio Aos deslocados De guerra Em Cabo Delgado Ana Rodrigues Que falava A segunda-feira No distrito de Mussuril Em Nampula Depois de proceder A entrega De alguns donativos Aos afetados Pelas ações Dos insurgentes Pediu igualmente O reforço Da vigilância Nas comunidades Como forma De evitar A existência De infiltrados A cada dia Que passa O gráfico De deslocado Cresce Na província De Nampula O distrito De Mussuril É um novo local Identificado Que os afetados Buscam segurança As autoridades locais Estimam Que perto De 300 pessoas Chegaram Nos últimos dias Nós acolhemos E também apelamos Que sejam vigilantes As autoridades locais Porque não sabemos O que é que O que é que Realmente Eles vêm Mas eles também Têm família Onde é que estão? Também suspeitamos Estão lá Os insurgentes Mas Há muita vigilância Nas comunidades As autoridades locais Sim O maior número São crianças E depois Vêm os homens E primeiro São as mulheres Depois um pouco De homens Pedem As primeiras Necessidades básicas Sim De visita A este ponto A esposa Do governador Da província De Nampula Confortou Os deslocados Através De doação De gêneros alimentícios Dizer que O nosso donativo É composto De produtos Alimentares Que é Arroz Farinha de milho Feijão Óleo alimentar Que a mamã Isaura Angariou Juntos Dos parceiros Do seu gabinete Emaputo E Mandou aqui Para a província De Nampula Para nós Fazermos chegar Aos nossos irmãos Deslocados Vamos bater este mal Ainda não chegou aqui Não queremos que chegue Mas podemos ajudar A partir daqui Se calhar Nós conhecemos Parte das pessoas Que estão lá A provocar esta guerra Pedidos E a única coisa Que devemos fazer Neste momento É juntos Arregaçarmos as mangas E começarmos a trabalhar Com vista Que a situação Volte à normalidade E para que um dia Outro tipo de atividades Vamos também aproveitar Esta oportunidade Para pedir aos nossos deslocados Para se manterem vigilantes Os beneficiários Os beneficiários Agradeceram o gesto E pedem mais apoios Está feito este jornal A segunda-feira Terminamos assim Mais um espaço Informativo Amanhã Quando for pontualmente Seis horas mais Cinquenta minutos Mais um bloco Matinal Bom dia Aliás Boa noite Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh